Não imaginei que deveriam pagar. Não sei, foi tão rápido que eu imaginei. Senhorita, vim aqui pagar para que devolvam imediatamente a minha casa. Algum problema? Nenhum, Sr. Luna. Nenhum. Olga, por favor, leve a ficha do Sr. Luna para a minha sala. Por favor, entre. Esse é meu marido. Que bom que você acertou. Ah, nem vou falar. Que bom que você acertou. 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 A CIDADE NO BRASIL